O REACTOR NUCLEAR DE OCLU, NO GABÃO Em 1972, uma empresa francesa importou urânio das minas de Goklo, no Gabão, país que se situa no centro da África. E descobriram, num sangue espanto, que parte desse urânio já havia sido utilizado. O urânio natural contém 0,7202% de urânio 235, o isótopo fissionável contido no combustível nuclear. Porém, o urânio de Goklo contém menos de 0,3%. Foi então que cientistas de todo o mundo se reuniram no Gabão para tentar compreender esse fenómeno. Concluíram que seria um reator nuclear de avançado desenho técnico, o qual está além das capacidades de nosso conhecimento científico. Esse reator nuclear começou seu funcionamento há milhões de anos, e esteve em funcionamento durante cerca de 500 mil anos. Cientistas investigaram a mina de urânio e os resultados se tornaram públicos numa conferência da Agência Internacional de Energia Atómica. O urânio de facto havia sido utilizado. O que se pode perguntar é, o que exatamente ocorreu com o urânio de Goklo? Cientistas franceses encontraram rastos de subprodutos da fissão e resíduos de compostível em várias locações na área da mina. Essas observações foram estranhas, devido a que não é possível o urânio natural chegar ao ponto crítico, exceto sob circunstâncias muito especiais, como a presença de grafite ou água pesada como moderador nenhuma das quais poderia estar presente na natureza. Surpreendentemente, esse reator nuclear, a própria mina de urânio, a própria mina de urânio, estava muito bem desenhado. Estudos indicam que o reactor tem vários quilómetros de comprimento. Sem embargo, para tão imenso reator, o impacto termal ao seu redor estava limitado a 40 metros. Ainda mais assombroso é o facto de que os resíduos radioactivos ainda não terem migrado para fora do sítio da mina. São mantidos em seu lugar graças à geologia especial e única que a rodeia. Diante dessas descobertas inusitadas, alguns cientistas consideraram esse reator nuclear como um invento natural. O reator de óculo tem sido documentado pela sua importância como um análogo na eliminação de resíduos de combustível nuclear. Porém, poucas pessoas estão sendo atrevidas o suficiente para explorar esse mistério mais profundamente. Ré-Anne Nourbergen, no seu livro Segredos das raças perdidas, afirma, após a publicação do informe do Dr. Perrin pela Academia Francesa de Ciências, muitos expertos têm levantado algumas questões. Glenn Saborghe, ex-chefe da Comissão de Energia Atômica dos Estados Unidos da América, e ganhador do prémio Nobel, pelo seu trabalho sobre a síntese de elementos pesados apontou que para o urânio se queime em uma reação, as condições devem ser exatas. A água pesada deve ser extremamente pura inclusive a umas poucas partes por milhão, senão qualquer contaminante envenenaria a reação, fazendo com que esta se detenha. O problema é que não existe água tão pura na natureza em nenhuma parte do mundo. Uma segunda objeção ao informe dos cientistas é sobre o próprio urânio. Vários especialistas em engenharia de reatores, reafirmaram que em nenhum momento na história geológica dos depósitos de óculo, o urânio foi suficientemente rico em U-235 para que uma reação nuclear tenha podido acontecer. . Inclusive quando os depósitos supostamente se formaram pela primeira vez, devido à baixa taxa de desintegração nuclear do U-235, o material fissionável tivesse constituído unicamente 0,3% dos depósitos, quantidade muito baixa para um boom, e, sem embargo, a reação ocorreu, o que sugere que o urânio original era muito mais rico em U-235 que o que poderia ter havido numa formação natural. portanto, se a natureza não foi a responsável, então a reação deve ter sido produzida de maneira artificial, ou seja, foi fruto da intervenção humana muitos milhões de anos atrás. É possível que o urânio de óculo seja o resíduo de um reactor antediluviano que foi destruído pela inundação e foi reinstalado na África Oriental? De facto, muitas pessoas hoje em dia sabem que o reactor é uma relíquia, de uma civilização antiquíssima e atlântica, conforme as tradições gnósticas ensinam. Essa civilização muito mais avançada que a nossa atual, teria em suas mãos capacidade para detonar artefatos nucleares, como destacamos nos textos acima. Nossa opinião é que sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.